boa tarde fiel chegamos bora lá falar de corinthians antes de tudo já se inscreva no canal deixe seu comentário seu like né que é muito importante vai lá no sininho de notificações clique depois clique em todos e olha informação quente 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 é o seguinte formação quente concreto e real meu amigo eber lima acabei de falar com o eber estava falando com ele agora você vê que não é brincadeira nosso amigo da rádio capitão abraço para o eber segunda-feira às 8 da noite ele vai estar aqui para a gente fazer uma resenha e trocar muita informação está falando agora com o eber tá para vocês verem agora não sei se vai dar para ver na câmera acho que não é opa ficou verde o negócio aqui mas é azul viu é que é da luz aqui eu falei agora com o eber e é o seguinte tem uma informação quente sobre o cavani e agora é o seguinte agora a história é a seguinte ou vai ou racha não tem uma história o que parecia perdido não tá perdido muito pelo contrário hein bora lá é gente é urgente atenção fiel atenção é o seguinte o manchester united o manchester só aceita negociar cavani com um time sul-americano os ingleses liberam o atacante apenas para clubes sul-americanos os ingleses não irão liberar o atacante para nenhum clube da europa então o corinthians neste momento está à frente o palmeiras monitora a situação que nem que eles sabem que elas o gato e o rato ficaram escondidinhos só com os olhos assim ó é porcada só assim ó para ver se rola alguma coisa beleza é isso cavani que parecia ter acabado o assunto cavani não tinha mais jeito ia ficar no no manchester é informação concreta e isto pode acontecer sim pode não estou dizendo que vai acontecer que cavani ele será o nove do timão não estou dizendo isso mas pode sim e alguns detalhes começam ser mudados na relação do pagamento o eber lima trouxe a informação informação do eber rádio capital inclusive eles também estão um canal no youtube e o eber lima vai estar aqui na segunda-feira às 20 horas conosco para trazer aí se quem sabe até lá né já tem até um anúncio no jogador pode rolar não estou falando que vai acontecer mas pode rolar tá ok mas segunda às 8 horas da noite meu amigo eber lima um abraço para a galera da rádio capital o dono narrador o douglas que é o repórter um abraço amigo douglas gente boa demais tem que trazer ele aqui de volta bem agressantíssimo mas é meu amigo a gente boa demais e sabe muito de futebol vamos fazer ele virar corinthiano é e é o seguinte é a informação é essa os ingleses só vão liberar o atacante uruguaio se for para o futebol sul-americano o corinthians está muito à frente do palmeiras nesse momento porque porque já tem uma proposta é oficial ao jogador a proposta nunca foi um milhão e seiscentos mil reais vamos corrigir a proposta é exatamente de três milhões de reais tá ok três milhões de reais a tausa ia pagar dois milhões e o corinthians 1 parece que a coisa está sendo conversada e será rachado um milhão e meio para cada um parece essa é o que falaram para o eber aí o eber está confirmando essa informação para mim passar depois isso não está confirmado ainda mas pode ser que rola isso também é porque a tausa já está pagando o paulinho e o acordo vai pagar só o camisa 9 né então é o seguinte cavani pode pintar no timão sim foi claro ah marca não está cansado eu já ouvi a história do cavani puta todo dia mesmo é eu sei que cansa mas é o que está rolando neste momento tá até ante ontem eu mesmo falei gente acabou o corinthians oficialmente não desistiu do negócio mas não tem mais pra onde correr o técnico falou que vai usar o jogador acabou aí teve aquele racha aquele aquela aquela explosão no vestuário do do manchester mais de 12 jogadores querem sair do clube por não concordar com o treinador e houve outros problemas lá rapaz falou que até o cristiano ronaldo se revoltou hein e agora vem essa informação né que o cavani uruguai cavani que completa 35 anos agora em fevereiro só será liberado realmente se for para um clube aqui no continente sul-americano e aí só tem dois clubes em cima do jogador o corinthians muito à frente por já ter uma proposta oficializada e o palmeiras monitora a situação do atacante a quase um mês e meio atrás eu trouxe um vídeo e eu disse o seguinte podemos ter um derby por cavani falaram que eu tava criando clickbait mais uma vez passou-se algum tempo e a informação ela é constatada como real né e aí para aqueles que a gente queria só fake né ah você chutou marcão é tudo eu chuto né bom vou bater pauta para o gurins bater pênalti no meio campo que eu chuto e acerto então vamos lá a informação seguinte eu já havia dito que a a lei da pereira inclusive ela sonhava até com o james rodrigues no time do do átomo verde e tinha também o desejo de ter cavani no comando do ataque e agora ela monitora a situação do jogador porém todavia portanto segundo a presidenta do palmeiras ela não irá desfocar os cofres verdes ela não irá fazer nenhum uma proposta supimpa arrebatadora para ter um centroavante então ela deve saber do número da proposta do timão né e a proposta do corinthias ela vem calçada por um patrocinador então não se surpreendam se cavani for o nove do timão o que parecia apenas sonho né do do ilho depois virou pesadelo da fiel em sonhar com cavani acordar com jo no ataque aí é pesadelo parece que o sonho pode virar realidade vamos aguardar os próximos capítulos né tem muita água para passar embaixo dessa ponte apenas confirmando e dando o crédito ao dono da informação senão eu vou falar que é eles que trouxeram a informação a informação é do Weber Lima tá cronista da rádio capital de São Paulo um cara sério que eu conheço confio por isso estou afirmando com tanta ênfase a informação não tem que titubuiar a informação é essa o Manchester só negocia com o clube sul-americano timão tá na frente e cavani pode vir se sim a ser o camisa nove do timão legal podemos ter cavani no ataque sim aí o sonho vira alegria e o pesadelo jo será jogado no caso sei lá para onde vá com Deus jo longe do timão por favor e aí essa é a primeira primeira boa notícia tem mais tem a segunda boa notícia o Felipe dá prioridade ao Corinthians no seu retorno e o Felipe como disse ontem é empresariado por Juliano Bertolucci e o Juliano Bertolucci ele é sócio de Kia Jorabixian não se surpreendam Felipe desembarcando no Parque São Jorge aos 32 anos e não se surpreendam tá ok não se surpreendam se isso acontecer não estou dizendo nem estou cravando Felipe no Corinthians só estou dizendo que essa abertura tudo leva a entender que se um estiver vindo o outro está saindo legal é meio que lógico isso aí vamos aguardar acabou Marcão não tem mais uma Ivan goleiro da ponte preta é o Ivan baita goleiro goleiro de futuro tá muito perto mas muito perto é coisa de mais de 90% acertado com o timão o Corinthians falta apenas 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 a chegada do Fernando Garcia que está na Europa voltar de viagem sentar com o timão e bater o martelo tudo leva a crer que Ivan na próxima semana já deva ser anunciado com o mais novo goleiro do Corinthians não estou dizendo que já é jogador tudo leva a crer então ah tá 90% acertado ainda não é jogador do Corinthians tá certo pode acontecer alguma coisa coisa no i mas tudo indica que ele será jogador do Corinthians e aí eu fico me perguntando já trouxeram o Carlos Miguel que está treinando bem né o Donnelli é cria da casa com a chegada do Ivan e teve um goleiro que também veio do Palmeiras que eu não lembro agora o nome são quatro goleiros peraí e o Cássio Cássio ainda tem linha para queimar alguém vai ter que ser sombra do Cássio a ideia é que o Ivan seja essa sombra do Cássio mas e o Donnelli e o Carlos Miguel e o outro goleiro que eu esqueci o nome como fica nessa história alguém vai ter que sair desse clube eu aí já é uma questão de juntar peças do quebra-cabeça não é informação não é informação é juntar quebra-cabeças o Donnelli todo mundo sabe que ele tem passaporte europeu ali né eu acredito muito que o Donnelli acaba na Europa tá é uma opinião só e aí a briga começa a encurtar mais entre Carlos Miguel e o Ivan e aí se o senhor Cássio não abriu os olhos um dos dois pode porque não tomar a posição do Cássio a não ser que o Donnelli entre no gol agora e fecha o gol aí acabou é um bom goleiro Ivan muito bom goleiro muito bom goleiro mesmo mas a pergunta é precisamos de contratar um goleiro realmente efetivamente o Corinthians precisa de um novo goleiro porque o Donnelli mal foi testado e o Carlos Miguel nem foi testado ainda estão treinando bem ah essa é a minha pergunta será que realmente precisamos de um goleiro agora ou é para justificar os três jogadores foram gratuitamente para a Ponte Preta gostaria de saber bom goleiro? volta a dizer o Ivan é muito bom goleiro é goleiro que tem tudo para jogar em time grande e fechar o gol mas não testamos Donnelli nem Carlos Miguel e o Cássio ainda não está morto vamos ver o que vai acontecer mas Ivan pode vir ser o novo goleiro no Esporte Clube Corinthians Paulista sim então fiel essas são as informações agora que rolou durante o dia e o timão está aí né tem gente que pode estar saindo vamos aguardar o final da tarde as informações aí eu trago para vocês e hoje nós vamos fazer uma live um pouco mais cedo com a galera e a tradicional live das 11 e meia da noite legal? 19 horas aguardo vocês aqui vamos tentar mais cedo vamos tentar mais cedo Marcão mais cedo Marcão 19 horas muito tarde tá bom vamos fazer às 18h45 legal? nós vamos até às 18h45 às 19h30 é uma live rápida é um bate-papo rápido com vocês e depois a tradicional live às 23h30 legal? se inscreva no canal deixe seu comentário e sua opinião Cavani você acha legal a chegada do atacante a coisa ressurge das cinzas o nome Cavani no Corinthians Ivan é uma boa contratação e se o Felipe chegar o que você diria? são três perguntas deixa aí nos comentários a sua opinião tamo junto é sempre fiel e vai Corinthians valeu rapaziada obrigado obrigado e aí e aí e aí Obrigado.